Kyla Harrison só não levou 300 mil dólares de bônus no UFC 300 porque o alquimista Max Holley resolveu fabricar ouro com as próprias mãos. Mas o que a judoca fez com a pobre da Holley Home, pelo menos pra mim, não foi menos impressionante. Disse no podcast, já vimos Holley sendo superada em competição antes. Pra ser mais preciso, seis vezes no Ultimate. Mas ela tava batendo a Misha Tate antes de ser finalizada. Contra Cris Borg, Valentina Tchavchenko e Germain Derrandomi foi 3x2 na pontuação da maioria dos jurados. Kathleen Vieira, decisão dividida. A única que liquidou rápido a fatura foi Amanda Nunes com um chute de raríssima felicidade e até aquele ponto o equilíbrio era total. Já a Kyla molestou a Holley por seis minutos. Dá pra jogar a íntegra da luta nos X vídeos, deu pena. Detalhe, por mais que a filha do pastor venha do boxe, ela pegou bem demais o grappling pro MMA. Em várias lutas foi mais grappler do que striker. E há nove anos não era quedada mais de uma vez. Não importa, a bicampeã olímpica tratou ela como peso de papel. Não só a diferença técnica gritou, mas a física também, até mais. Pra quem não assistiu, parecia uma profissional de duas categorias acima contra uma amadora. E a Holley era a quinta do ranking. A pauleira foi tão feia que Dana White sugeriu a aposentadoria à moça na coletiva de imprensa. Isso significa que todas aquelas dúvidas pertinentes sobre o corte de peso da Kyla foram respondidas. Na real, quase todas. Ela ia conseguir bater o peso? Bateu e foi uma das primeiras a pesar. Se batesse, cairia no primeiro soco? Nada disso. A mulher tava puro barril dobrado dentro do octógono, pesando 75 quilos. Se não caísse, morreria no gás? Pelo contrário, a Kyla parecia o T-800 no Exterminador do Futuro. Nem o Ofegante saiu. As perguntas que restam são, ela consegue chegar nesses 61 quilos de novo e de novo? Quanto tempo ela precisa pra fazer outro corte? Kyla é uma mulher que vai completar 34 anos. Competia com 78 quilos no judô e 70 na PFL. 61 não é condizente com o biotipo. Ela confessou, inclusive, que no tal corte simulado feito na academia, chegou só até 63 e 500. Ou seja, 61 só foi batido uma única vez na vida. Sexta-feira, um dia antes do UFC 300. Então é pertinente duvidar se essa brutalidade toda é sustentável. Com isso dito, meu camarada, se a Kyla conseguir, sei lá, sustentar a performance por mais 3 ou 4 lutas nessa faixa de peso, não tenho a mínima dúvida que será campeã. Porque a diferença de lastro competitivo, de força, até força de vontade, de uma bicampeã olímpica pro resto da concorrência é muito grande. O empresário dela definiu bem. É como se o UFC tivesse de novo em mãos a Ronda Rousey, só que com esteroides, no sentido figurado. Hoje ela já assumiu a quarta posição no ranking e, com todo o respeito às meninas que estão à frente, Raquel Pennington, Kathleen, Maíra e Juliana Penha, vai ser difícil frear esse ímpeto. A Kathleen disse hoje, no canal AG Faz, que a Kyla é campeã da segunda divisão, que fugiu da Cris Borg e da Larissa Pacheco, e é injusto chegar já sentando na janelinha. Tá certíssima, tem que fazer trash talk, criar rivalidade, brigar pela posição, afinal, vem de três boas vitórias em quatro lutas. Só que, além do potencial técnico, tem o comercial. Kyla é heroína do esporte americano, é como se fosse o nosso Aurélio Miguel. E como disse, ela, Holloway e Poatan sugaram toda a atenção num card histórico. Nessa competição por atenção, no momento, não tem pra ninguém no peso galo feminino. Isso significa que só existem duas opções pra Kyla. Tyrell Eliminator, provavelmente contra a Kathleen, e Tyrell Shot direto. Eu aposto na segunda opção. Explico. A campeã Raquel Pennington tá machucada e só deve voltar no final do ano. Lembrando que de janeiro de 2023 até o final de 2024, ela só terá feito uma luta. Acho enorme a possibilidade de rolar um cinturão interino. Kyla Harrison versus Juliana Penha, agora mesmo, no meio do ano. Que tal ser a luta co-principal de Conor McGregor versus Michael Chandler no dia 29 de junho? Tá maluco, Renato? Ela não vai querer bater o peso de novo pra daqui a dois meses e meio. A resposta foi dada ontem no programa MMA Hour, abre aspas. Se for por um título, eu me farei disponível. A minha hora é agora. Adoraria dia 29 de junho. Bom, Juliana é mais velha, vem de uma série de lesões, tá parada há dois anos e na última vez que vimos foi totalmente dominada pela Amanda Nunes. Pra mim, Kyla favoritaça e acha Juliana melhor grappler do que a Raquel. Então, na teoria, o cinturão interino pode ser mais difícil do que o linear pra ela. Aí chegaríamos no chefão final do jogo. Uma luta que tá no forno há pelo menos cinco anos, quando a Kyla começou a fazer barulho na PFL. Não sei se vocês pescaram, mas sábado, enquanto a judoca falava com o Joe Rogan dentro do octógono, Amanda Nunes gravou um vídeo ao lado da tela da televisão, empolgadíssima, com a mão no ouvido, dizendo tipo E aí, não vai falar meu nome? Quando perguntado sobre a possibilidade na coletiva de imprensa, a Dana White chutou, abre aspas. Sempre achei que a Amanda se aposentou cedo demais. Amo que ela está intrigada pela luta. Seria divertido vê-la voltando pra tentar recuperar o cinturão. Pra quem foi pego de surpresa, a Amanda já havia dado todos os indícios de que voltaria. Eu, inclusive, tava achando que ela fosse ser anunciada pro UFC no Rio de Janeiro. Essa luta aqui tem todos os ingredientes, drama na veia. Eram colegas de equipe, treinavam juntas. Amanda deixou a American Top Team depois de mais de uma década lá e criou a própria equipe com a pulga atrás da orelha. Achando que a Kyla migraria pro UFC pra puxar seu tapete e tava ali todo dia tendo informação privilegiada. E também achando que tinha gente dentro da academia privilegiando, dando preferência americana. No MMA Hour, Kyla até chamou a Amanda de mente fraca, de inimiga de si mesmo. Porque bola teorias conspiratórias que não existem. O tempero é tão bom que até a Cris Borg, com contrato com a PFL, disse no Twitter que vai tentar bater 61 quilos pra enfrentar a vencedora. Vejam, a Amanda tá parada há apenas 10 meses, menos do que a Juliana Penha. E a diferença de idade entre elas é um ano e pouco. O drama é o seguinte. A brasileira, por um lado, é a melhor lutadora da história do MMA feminino e tem arsenal mais vasto. Mas será que ela consegue trocar força e parar aquelas quedas? Em papo com o Ariel Hawane, Jorge Magidal e Renato Moicano, colegas de ambas na American Top Team, apostaram na Kyla. Não sei, definitivamente pago pra ver. De repente, esse cinturão interino no final de junho sai entre elas mesmo. Imagina só, é Conor McGregor vs Michael Chandler, Ian Gary vs Kobe Covington e Amanda contra Kyla. Será que Dana White vai montar um evento ainda maior do que o UFC 300 dois meses depois? Me diz, na sua opinião, sendo o mais honesto possível, Amanda Nunes vs Kyla Harrison hoje, aonde estaria o seu dinheiro? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra gente continuar sendo recomendado pelo YouTube. E não perde a resenha de ontem, em que eu falei sobre o futuro do Alex Platan e sugeri que ele mandasse uma banana pra Magomed Ankalaev. Clica no link aqui do lado que você confere. E se inscreve no canal de cortes do podcast do Sexto Round, que o filé mignon do podcast da última segunda, quatro trechos falando sobre as principais lutas do UFC 300, já estão lá no canal de cortes do Sexto Round. Eu não botei ontem, mas botei hoje. Então vai lá e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.